E aí? Primeiro round! Aí! Primeiro round! Primeiro round! Primeiro round! Aí! Pelo menos! Pelo menos! Tranquilidade! Tchau! Tranquilidade! Tchau! Tchau! Ó, abacá Gué! Tranquilo! Elevia a pressa deeteu o quê? Abacá Gué! Vão cora deeteu! É a resposta de uma vice a real! Esse aí hoje está em rude! Mas é a equipe confundida, não é distante Só que você tem custo da gente perdida É o filho de presidente, não é fonte, não é parada Não é fonte, não é fonte, não é fonte, não é fonte Eu sei que não tem tempo, eu chego a tinta de governo Fica em prateada, eu chego a dar improvisada E mesmo o drama vai ferrar, nem a porrada na sua cara Você não vai eu toque, não vai eu ser Você só tá aqui porque o velho é lá doente Eu quero beber tudo, eu chego de... Legal! 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 Legal, legal, legal. Legal, 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 legal O que você se sente? E o cara já não faz E agora os atributos понимam que o grande futebol é desesperado A gente vai nos secretary de vâncer E agora os atributos tentam passar uma golade E agora os atributos são solitários E agora os atributos não fazem nada Puxa, puxa! Vai jogar jogo, puxa! Ai, então o jogo está tocando, paulo, vim pra lá, Tô! Puxa, vim pra lá, vim pra lá, vim pra cá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá parceiro, vamos lá! Puxa, puxa! Puxa, te... Guarda a alma, você tem calma, aí meu Deus tu vai de nova, todo mundo já tá falando essa rival. Na moral agora eu vou me dilastar, aí vai ter a nossa tempura que sem cair. Eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer você. Eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer o mesmo, ele se juntou aqui no meu chão. É isso, ele se juntou aqui no meu chão. Eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer o mesmo. E ele não quer terстьia? Que montre isso? O que? Vá? 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 Se ele não vai procurar eu sei o que é a cidade E nova parte de inimigos que traem Avé seu membro 取ra de volta Senão girlfriend Se ele for beloca Set absolutamente Voz o rosto Aí, tá sozinho! É um bom dia. Aí, tá sozinho! Aí! Aí! Aí, aí! 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 Meu doutor caleia, meu terceiro, que tá em um lugar do Nerecio aqui de isso, senhor Maseram que não o governo da gente tá ligando em torno indigência, eu vou votar na sua viagem Respeita o número que pouam erros de resistência Cabe o que que eu fiz, meu parceiro, meu torcedor de o que é que é o que é o que é o melhor E o que é que você não vai achar o meu cacê, um time que tá com o teu irmão, pra ele A gente tem um membro que começa a ser achados A minha novas membro é com segurança E eu tô tudo ali na lua A minha novas brusca E eu tô tudo ali na lua A minha novas brusca E a minha na minha novas brusca E você fica bem louco Porque você ficavel Rapaziada, eu ganho do maluco Paranel a final Unam na escola Por outro outro vídeo do maluco Eu ganhei do maluco Então no feijo pra pê Tem uma batida de viva de novo? Seu ex-fu? Rapaz! Que legal! Seu ex-fu! Pega ele! E aí, L.P. L.P. Cance, minha senhora senatária O jurado pelo palco Calma, calma, a senhora é o terceiro rádio O jurado, L.P. Vem, volta aí! Vem, L.P. Vem, volta aí! 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 Calma, calma! Aê, aê! Seletiva Nacional! Batalha do Punk! O que vocês querem ver? Queira, solta! Aê, seletiva Nacional! Batalha do Punk! O que vocês querem ver? Queira, solta! Queira, solta! Solta! queima casa mas agora entra em choque tu vai comprar roupa e arroja entra e queima a já o e a e e e e e e e e Meu pai falou, na moral, meu amor, agora 100 K.O. Aí, qual é o preço dessa porra? Descobriu que as contas aí, comprou a sua prima que é cachorra. A vida é muito grande. Na moral, se liga na minha placa, chego na extinatal. Eu sempre levo o drama, chego na levado. Qual 21, 50 vezes, não tem nada, suas porra ofuscada. Aí, meu pai, esse ano tá na greve. Meu pai, esse é que nós tive o ano, é tua mãe, pai, que é o S-Neves. Sem calor, agora é o S-Neves. O S-Neves tá ligado, minha rima, que é a tormenta. Você faz outro jornal, tem uma passagem, que é a 1,50. Eu chego na levada, tu é grave demais. Se liga na minha placa, chego aqui, sei o que faz. A passagem é a 1,50, mas pega a passagem, essa experiência, leva de bagagem. Na tua viagem, rap não é sacanagem, você é virgem de cultura e tu não vai passar mensagem. Põe, 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 põe. É isso que é isso que é... Olha aí, jogador do caralho. Olha isso aí que vocês fizeram. Olha isso aí, olha. Repiouro, genalho. Repiouro, genalho, 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 parceiro, parabéns, irmão. Aí, bala, Pitty. Terceiro rol, vocês pediu. É o primeiro do lado. Primeiro pra... Sim Vai pedir o Gil primeiro Tá bom Aí, aí, aí Aí, meu terceiro round Eu não vou pedir primeiro pro jurado, já é, família Gil, dá teu palco aqui O que você achou dessa? O voto do Gil pela indicação do Dedinho Quem vai pro Choice? Vamos ver a bater agora Agora ele repete Novo alto, muito barulho pra Nego Drama Novo alto, muito barulho pra Choice Novo alto, muito barulho pra Choice Novo alto, muito barulho pra Nego Drama M.C. Joyce M.C. Joyce M.C. Joyce